Olha só, gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês sobre esse mapa. Além de ser um mapa bom em si, por si só, é o melhor easter egg de Custom Zombies ever. Nenhum easter egg é melhor. E eu tenho a te dizer que ele compete com os easter eggs da Treyarch, hein? Isso levando em conta até o World at War? Pô, o World at War não tinha os easter eggs tão pica assim. Ah, mas não, pra mim, no World at War tem um que pra mim é o melhor de todos. É que talvez você não lembre, não sei nem se você jogou. Acho que a gente jogou, mas não terminou no Death Pro Play, que é o do Hitler. Não lembra que o Hitler boss... Você terminou aquele easter egg? Nunca terminei. Quase terminei em live, mas ficava faltando uma parte final que a gente não sabia fazer. E aí depois eu nunca mais joguei. Mas é um easter egg pica, aquele mapa é um dos melhores. Não, mano, você não tá ligado nesse. Eu comecei a jogar ele na sexta-feira depois do GTA, só que bugou. A gente foi até verificar, porque a gente tinha que fazer um passo e apertar um botão. E aí tava dando um barulhinho de fail, tá ligado? A gente foi verificar, a gente tava fazendo o passo certo, mas realmente não tava concluindo. Então bugou o easter egg. Eu espero que hoje não bugue. Inclusive eu até vou mudar a ordem do passo que a gente fez lá. Eu acho que não tem nada a ver, mas quando eu fui verificar, o cara do vídeo que explicou lá fez na ordem. Então eu vou fazer na mesma ordem que ele, só pra, né? Mas enfim, a partir daquele passo eu também não sei nada do easter egg. A gente vai ter que ir na se virança. Ok, só tô esperando loadar aqui. Tá tudo preto pra mim. Tá tudo tela preta também. Aí, foi, foi, foi. Ele tá vagabundo. Dá um reload aí já, pra você ficar feliz, porque eu me divirto com isso. Ah, adoro, eu também posso. O boneco corre mais do que, parece que corre mais do que nos outros mapas. Não parece não? Acho que é porque você tá com a arma melee, né? Daí anda mais rápido. Ó, aqui, a gente vai abrir aqui, tá? Só pra avisar. Aqui onde tá o Jeff aqui, ó. O Chilon é o nome do mapa ali, ó. É, o Chilon. Fora que esse começo do spawn é lento, velho. Os caras nascem longe. Esse mapa é bonito, né, cara? Ele é bem caprichado. Bonito, bonito. Ele é grande? Eu gosto de mapa grande. Ele é surpreendentemente grande. Você vai abrindo e você vai falando assim, ah, não é tão grande. Aí, de repente, não para de abrir, não para de andar, sacou? Caralho, todos os zumbis vieram aqui. Ah, que nick é esse, hein? Ah, meu nick é o Gelsenkirchen. Meu Deus, as pessoas só perguntam, eu não sei. Eu só botei e nunca mais tirei. É porque nos zombies da Sledgehammer tem um bagulho lá, o dispositivo de Gelsenkirchen. Quer dizer, não é Gelsenkirchen, é outro nome. É dispositivo de Gagaskirchen. Mas eu entendo que é o Gelsenkirchen, daí eu botei. Aí, calma aí. O cara fala uma parada aí. Eu tento entender. Sotaque escroto. Cara, tá vendo? Eu não entendo nada que ele fala. O sotaque dele é muito puxado para o alemão, velho. É muito puxado, velho. Não sabia nem ser inglês quando ele começou a falar. O que eu entendi ele falando só é... I'll be with you in no time. É a única coisa que eu entendo. É a última frase. Mas é importante para o easter egg as falas dele? Não sei, cara. Porque eu não entendi as falas. Ele fala algumas. Se for, fodeu. Tá ligado? Pode crer. Se ele estiver me ensinando o que fazer no mapa, já era. Ó, vamos mandar para cá. Eu tenho que mostrar uma parada para vocês. Chega aí. Vem aqui, Gelsenkirchen. Estou indo, meu amigo. Ó, no meio do Double Points. Calma aí. Deixa eu pegar uns skills aqui, ó. Você não vai pegar porque os caras estão longe pra caralho ainda, mano. Não, ó. Tem uma aqui que está perto. Esse aqui dá. Os outros estão longe mesmo. Chega aí. Chega aí. Não clica em nada, hein, Jeff? É esse ursinho mesmo que eu quero mostrar. Onde o quê? Ó, esse ursinho aqui, ó. A gente precisa pegar ele. Pega ele. Tá vendo ele no teu HUD aí? Ah, é muito bonitinho. Então, aí você tem que pegar ele, uma cartola e uma bengala. Eu só lembro onde está a bengala. A cartola a gente vai ter que procurar. E esse perk muito doido aqui da voadora dos 3D... Tem uns 5 perks diferentes nesse mapa, mano. Esse perk é pra dar a voadora ou eu dou a voadora no zumbi? Não comprei ele, não testei. O símbolo é da voadora. Como é que chama aqui, ó? Madgas, moonshine. Madgas, moonshine. Tem que achar o quê? Não tem bengala? Uma bengala e uma cartola. Cartola, eu gosto de cartola. Eu só lembro onde fica a bengala. Cartola eu não lembro. A bengala, você lembra onde está, é? Claro, né? Vou esquecer. Aqui, lá não, não. A bengala não é um cano. Nossa, mas parecia muito uma bengala quando eu passei. Pode crer. Será que esse cara que falou com a gente não é o brother ali da estátua? Olha tudo nisso, ó. Como é que chama, brother? Deu xilom, é o deu xilom. Deu xilom, pô. É. Não, mentira. Não, o xilom é o nome da casa ali, da base, castelo. Não, vem o nome do cara aqui, ó. Eu não leio, meu. Meu gráfico está cortado. Entendi, cara. Você manda muito mesmo, velho. Porra, eu queria ser poliglota igual a você. O negócio é francês, não é alemão. É o meu também. Porra, quer ver? Viva la resistance. Ó. Repete aí. Ai, cuzão. Fala uma frase aí pra você. Aí, ó. Você está imortal por 30 segundos. Tem uns drops novos, eu esqueci de falar. É um patinho o drop. Aí você fica... Nossa, mas está lagando, hein? Tem um que é triple points, tem um que é esse e tem um que é perk extra. Essa porra aqui mata um hit kill até que é onde, velho? Acho que até o 8 ou 9. 6, não. É por aí. Até o 6, eu acho. Muito OP. Bom, eu vou abrindo mais pra cá. Vamos abrindo pra cá. A gente tem que fazer rápido porque a gente vai ter que alimentar uma parada aqui dentro desse banheiro aqui, ó. Bem aqui nesse chuveiro. Mas é pra abrir onde? É pra lá... Ah, aqui. É essa portinha aí. É. Vamos ligar a energia. Abre essa daqui. É o mapa claustrofóbico. Abre aí, eu estou mais pobre agora. Jefferson Carneiro, abre aqui. Muito obrigado. Caralho, tem muita coisa. Olha as fotos aqui, vagabundo. Aí, chega aqui. Olha a galinha preta aqui, vagabundo. É a galinha preta. Eu vi o quadro da galinha preta. Esse mapa é cheio de referências a coisas antigas. A coisas de nerd, por exemplo. Dá uma olhada nessa estátua aqui, ó. Hayashi, eu não sei se você vai conhecer, não. Parece... Parece... Parece The Forest. Ah, esse aí é o Tulu, porra. E eu sabia que você... Peguei uma parte aqui, mano. Nem sabia. Olha, outro perk novo. A gente precisa de dois conto agora pra abrir a porta da energia aí. Crusader. Isso aqui é um C? Que palavra é? Que letra é essa? Não sei. STG. Vai lá e tenta a letra. A letra é uma letra de mão super doida. Olha lá, bom. Esse roxo aqui, ó. Que você deve achar que é azul. Crusader o quê? Crusader. Ou é um... Tem um C antes? Eu não sei se tem uma letra antes do A, entendeu? Crusader. Aie. Aie, baie, baie. Parece um B. Ó, vou abrir aqui pra energia, hein. É, então, não sei. Olha, tem uma máquina muito doida aqui, ó. Que eu acho... Ih, ó. Já vi easter egg aqui, ó. Gang, brains, brains. Cadê a energia? Maktung. Pô, tudo bom? Aqui, aqui, aqui. Achei a energia. Ó, energia ligada. Olha. Mas tá caindo o FPS do nada aqui, velho. Tá dando lag, ó. Morri por causa do lag agora. Exatamente. Isso aí é o Jefferson Carneiro. Eu dei uma lagada quando eu falei. Caiu o FPS e você caiu aí. Não era pra eu ter tomado... Não era pra eu ter tomado esse tapa, assim, não... Mas acho que foi lá em conexão. Pra mim foi FPS lagando. A STG é boa? É, mas vale mais a pena pegar a Thompson. Até porque a gente vai precisar dela com pack-a-punch pro easter egg. Valeu, eu dou o cu pro Cellbit. Dou o cu pro Cellbit é muito bom. É o nome do carro. Ah, pelo menos Cellbit é gatinho, né? Tá valendo. Tá dando bem. Ele falou que essa marreta é do Hillbill, do Dead by the Light. Tem um air drop ali no canto do mapa. Cê viram ou não? Aqui atrás do carro, ó. Aqui, ó. Não tô zoando não. Ali, ó. Acho que é igualzinho, ó. Deixa eu comprar a Thompson aqui. Deixa eu ver se é um ponto. É aqui na entrada da porta, aqui. Acho que eu vou pegar a STG, mano. Vou pegar a STG ali. É, pode ser. Eu peguei. Um vai precisar de ter ela com pack-a-punch pro easter egg. Mas os outros eu acho que não precisam, não. É que eu não vou pegar nada ainda. Tá matando num tapa ainda? Tá, né? É, eu peguei porque eu achei que já ia, de repente, parar. Quem tem dois mil? Tá por aí. Uma bad. Não muda nada. Tô usando o marreto. Ai, ele... Insta-kill. Insta-kill. Vamos pegar essa festa terminada! Chega aí, japa. Abre aqui pra mim. Pra gente ir atrás do jugger. E quando o japonês não sabeu que isso aqui é o Chulo? O cara, mano... É um nerd muito fraco mesmo, né? Cala sua boca, nem fala Chulo. Aqui, ó, arrombado. Abre aqui, como fala. Como que a gente vai ter que alimentar o bagulho lá, mano? Tem que começar o easter egg. A gente precisa ter a porra da arma com o pack-a-punch. Chega aqui, ô arrombado. Abre aqui. Tá falando comigo? Não sei ou não. Aí você já gastou teu dinheiro, né? Quem tá com três mil? Abre aqui. Tá uma arrombada mesmo. Ele gastou de propósito esse lixo do caralho. Você vai ver o quanto esse mapa ainda fica grande, velho. Ó, aqui tá a bengala. Quer ver? Se eu não me engano, ela tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Peguei a bengala. Que porra de item é esse? Ah, isso daí não é bom, não. Esse você, quando dá o slide... Eu conheço. Quando você dá o slide, ele... Ele fica tipo a bubble gun. Olha o bicho que é, Cousa. Olha o bicho. Não precisa matar rápido, não. Ele vem andando. Ele começa a correr depois de um tempo. É o capeta esse aí, né não? O dinossauro, já. O jogo crushou. Puta que pariu. Tá de sacanagem, Jefferson Carneiro. Não vou entrar no outro Seraptor. Ah, cala sua boca, lixo. Ó, vou abrir a energia já. Aí, ó. Aqui no easter egg, a gente tem que resolver uma equação desse quadro aí, ó. Ah, eu tô malucu, velho. Na moral, não vou. Não quero nem vencer ainda. Mas é fácil, é fácil. Só que é maneiro. É fácil, porém maneiro. Reprovou o segundo grau, Seth. Deve ter nem dinâmico completo. Que dia aí, é da hora, hein. Ai, meu jogo crushou. É, ele segue esse... É, você tá com problema com os boomers no plant. É, tá mesmo. Foi no mesmo momento em que crashou. Bom, dá pra voltar. Você volta no... Não comprou nada mesmo? É, mas você tem que descobrir o que que tá dando esse problema. É alguma configuração gráfica. Antes de você entrar, a gente tem que salvar um aqui, de eu te passar como é que tá a minha configuração gráfica, ou o seu set, deve ter algum efeito seu que tá ativado, que tá dando esse bug. Os mapas de CZ geralmente tem isso mesmo. Não, às vezes algum efeito a mais que você tem ativado lá, faz o seu jogo crachar. Ai, caiu. Pô, tomei outro susto com o boomerboi. Já comprou arma? Oh, aham. Comprei. Quase morri pro boomerbo agora. Não, vou comprar a Thompson, que a gente vai precisar dela com o pack-a-punch mesmo. Deu uma lagadinha agora, hein. Ah, não sei. Aqui, pra mim, não aconteceu nada. O bicho começa a correr do nada, né, mano? É. Eita, porra. Agora passou a morte. Caralho, spawnou o boomerboi aí, Jack? Ah, não é. 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 Macabre esse round, não, mano. É porque eles vêm lento. Eles só correm depois que vê a gente. Reloade aí. Pode pegar. Pode abrir aqui também. O pior é que... O pior é que o meu tá tudo ativado nos gráficos. A única coisa que não tá ativado, é o motion blur, que eu acredito que seja desativado também. V-Sync também desativa. V-Sync, às vezes, também dá merda. É, V-Sync. Mas, também acho que esteja desativado. De resto, o meu tá, tipo, Abre aqui pro Jagger aqui, o... Onde que é? É aqui, aqui onde eu tô. Graal FPS, tá ativado aí? Tá desativado, mas aí... Ó, já tem que dar duas porradas. Aí mata com uma até os cinco só. Talvez você já ativar também, né? Quando você vai lá em Advanced Graphics, tem dois quadradinhos pra marcar. Os meus dois quadradinhos estão ativados. Mas, em vídeo, aquele drop pass tava ativado no meu... No meu set-v, agora. De resto, motion blur desativado, o resto tudo ativado. Anti-Aliasing no máximo, tudo no máximo. Não. Paralho, tem muita recorde essa STG aqui. É zombis, né? Tem uma recorde aqui no multiplayer. Como é que eu lanço o volume lá, gente? Pelo amor de Deus. Chat, volume de chat de voz. Bota no mesmo volume que você deixa o Windows. Ó, salvar esse daqui pro Jeff voltar no meio do round. Deu uma lagadinha de novo, hein? Porra. Deixa eu pegar... Mano, não sei porquê. Deixa eu pegar... A bengalinha. Agora a gente tem que lembrar, a cartola, se eu não me engano, tá lá na energia, mano. Vamos lá dar uma procurada, enquanto o Jeff vai... Não, vai até jogar em fullscreen, velho. Pra poder... Pra tá me engenhando. Como é que eu volto? Tenta joiná-lo, racho. Deixa eu ver se o Team Vitor aqui. E eles se juntaram. Mandei. Tava por aqui a cartola, velho. Ah, é aqui, é aqui nessa sala aqui. É aqui nessa sala aqui. 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 Aí, sobe aí. Calma aí, ele tá falando. Aqui, ó. É um túmulo. Ele falou que aqui é o lugar de descanso final dele. Ele falou alguma coisa de estar amaldiçoado. Aqui, ó. I never knew much about people till I took one apart. Já viu que sequestraram alguém na parada, né? Bom, vamos voltar lá pra cima. Pra gente já usar o teddy bear. Chega aí, racho. Você que tem ponto. Ó outro perk novo aqui, ó. Max Samuel. Pô, caralho. Me perdi aqui. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu achar a porta que tem que abrir agora. Beware. Three will set them free. Free the souls. Tá vendo? A gente tem que alimentar três bagulho aí. É, essa frase aí eu vi. Aqui tem um tipo de cola. Calma aí que eu tenho que lembrar onde é que abre, velho. Acho que indo pelo outro lado é melhor. Porque senão a gente vai ter que abrir muitas portas. Ah, não. Essa aqui é outra. Pode crer. Aqui, ó. Peça do escudo. Nossa, que mapa confuso. Aqui tem um monte de rei gun. Aqui tem o quê? Ah, tá. É aqui em cima que a gente tem que ir. A gente tem que dar a volta. Ô, caralho. Esse bicho aqui é que eu não sei pra que que é ainda, velho. Tem um teddy bear dentro de uma jarra. Não faz nada. Não ativa, não... Bom, chega aí, racho. Você vai ter que abrir uma porta. Deixa eu ver se eu lembro onde é essa porta. Eu acho que é pra cá. Puts, 1250. É ali, ó. Acho que a gente não vai ter ponto. Abre essa daqui e vamos ver quanto é a outra. 1750. Puts, por pouco você não tem pra abrir as duas. Calma aí, gastei mais uma peça do escudo. Dá pra eu matar o zumbi. É, você pode matar um, é verdade. Mata um e abre aquela ali. Que aí a gente já monta o pack-a-punch. Agora que tem uma parada maneira, quer ver? Vai ali naquela mesa ali onde tem o macaquinho. Place cane. Bom, pode ser nessa daí também, né? Caralho, vou morrer, cuzão. Eu botei a bengala ali. Então, é. Agora você tem que botar o chapéu na cabeça do macaquinho. Ah, que da hora. E o outro aqui, ó. O teddy bear aqui no cantinho do viado. Aí abriu uma porta aí do teu lado. Aí sim. Nossa, muito foda. Isso eu achei do caralho, talvez. Só pra abrir o pack-a-punch é isso. Tem um portal? É, você sai no pátio da árvore. Ah, da hora. Isso eu achei do caralho, velho. Tem que montar um teddy bearzinho pra poder pegar, abrir o pack-a-punch, tá ligado? É, bem detalhado. Muito bem feito. Bom, agora a gente tem que fazer ponto pro pack-a-punch pra poder começar o easter egg. Tem que chamar o Jeff de volta. Eu fui teleportado ou eu entrei no portal, será? Você entrou. E aí, Jeff? Não consigo dar joinha, velho. Não consigo. The love is not joining, velho. Ué, mas eu te invitei. Mas eu não consigo, velho. E eu não tinha visto isso aqui, não. Cheio de miniatura de perk, ó. Maneiro. É o mesmo erro. Tenta você invitar ele, seu sétimo. Seguro o zumbi aí. Tenta você. Tenta você. Tenta você.